Fala meu maninho, começando o videozinho aonde? Vamos que vamos daquele jeitão, família. Hoje é qual praia, pai? Hoje é qual praia? Esquece, lembra, não usar. Esquece, esquece. Hoje estamos aqui, ó. Hoje era o Jiquintal naquele Spic. Tá ligado não? E é isso. Vamos ver o que vai dar hoje. Feriadão, pá. Tá tendo passeatras lá em Copa. Tá ligado? E o bagulho vai ser doido. Ih, meu Deus. Aí, esse bagulho pra virar a câmera tá uma merda. Aí. Agora foi, filho. Estamos aqui, tropinha. Fala, meu faixa. Fala, família. O bagulho aqui é doido, filho. Estamos aqui hoje, entendeu? E é isso. Tem tempo de trabalhar também. Tem tempo de trabalhar também. Ah, vamos testar também. É, filho. Estamos aqui, my tropa. Hello, Brasil. Tô que nem gringo. Caraca, a rua daqui é boladona, mano. Aí, pega a visão. Tu se amarra. Tu se amarra na Zona Sul, né? Não é gringo, né? Não sabe se eu não vi. Nós tem que trabalhar, mano. Nós tem que trabalhar pra chegar onde que nós tá chegando. Aí, ó. Tá num prédiozão aí, cobertura. Tá ligado? E é isso aí, ó. Só coisinha mais pra frente. Ainda. É, rapaziada. É, rapaziada. Hoje, eu nem trouxe muito queijo, tá ligado? Hoje eu só vou fazer minha metinha. Vou ficar de marola pra gravar pra vocês, rapaziada. Hoje eu vou gravar pra cacete. Se prepara que hoje vai ter conteúdo pra vocês. Como? Naqueles piques mesmo de cavalo manco. É, rapaziada. Naquele jeitão. Aqui não tem corte. Aqui o bagulho é só papo reto e direto. Só coisinha mais pra frente. E é isso, tropinha. É, André. Hoje tu acaba de fazer o dinheiro do clipe, mano. Hoje tu acaba... No beat. Tem que fazer o beat. Fazer o clipe depois. Dinheirinho do beat. E esquece. Dinheirinho do beat. E é isso. Bagulho gostosinho. Tamo chegando na praia. Já se deixa o asqueiro aqui no Leblãozinho. E vá, pô. É isso, minha tropinha. Tamo chegando aqui na praia já, tá ligado? Fala, fala. No meu clipe vai ter uma coroa tatuada linda. Maravilhosa. E vai ter mais... Fala, pai. Faça visão. Eu tô ligado. Hoje o pau vai quebrar, filho. Tranquilão. Tem estragãozinho, pai? Olha a base. Alô, da Renato do Mate. Aí, ó. Parceiro do Mate aí, ó. Ainda. Isso daí tá mó tempo já na pista aí, já. A insistência da pandemia. Ainda. Só coisa boa agora. Claro, é isso. Só prosperidade. Tamo junto, pai. Vou acender a churrasqueira ali e piar ali. Tamo junto. É, rapaziadinha. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo. Carro. Pega a visão, tropinha. Como que tá o Leblonzada? Oi, rapaziada. Essa cena de filme. Posto 12. Pau, 11 lá. Lá, Ipanema. E lá no final, lá no Artex, tropa. É, filho. Tamo aqui, né? Tamo fazendo a missão de acender a churrasqueira ali naquele fixe. Tamo aqui. E é isso. Vamos dar a nossa rodadinha. Vamos ver o que vai dar, entendeu? Vou lá no André, que ele tá acendendo a churrasqueira. Ei, André. O homem ali tá acendendo a churrasqueira. Só tijolo. Queijão. Queijão de 10 merréis, filho. Esquece. E é isso, tropinha. Tamo aqui. Leblon City. Mano, a meta é vender tudo, rapaziada. Tô pensando aqui. A meta é vender tudo. Fazer o dotzinho. Gravar pra vocês lá no meio da areia. Entendeu? Pegar tudo no bom do melhor. Entendeu, tropa? É isso. Aí, ó. Cara, eu tô impressionado, mano. Tá muito bonito hoje a praia. A praia tá animado. Eu tô animado, entendeu, rapaziada? Eu tô animado. Eu tô animado, mano. Não sei por que eu tô animado pra caraca. Tô com vontade de andar pra lá e pra cá. Entendeu? Vou brotar ali com vocês ali, ó. Pra vocês verem a situação. Vão brotar aqui nas águas da Cedai. O bagulho é doido. Será que vai dar pra ir lá na pontinha ali? Acho que não vai dar, não. Aí, ó. Surfistas na praia. Tamo aqui, ó. Estação Leblon. Aí, aguinha aí, rapaziada. Como que é? Só coisa linda. É, filho. Só... Só coisa linda, tropa. Só coisa linda. Toma aí. Coisinha mais pra frente. Essa praia era pra tá mais lotada. Tá cheia? Tá cheia. Mas era pra tá mais lotada essa praia. Era pra tá aqui até na pontinha. Rapaziada toda presente. Gente, que já é quase uma hora, pô. Pô, o bagulho era pra ser como? Rajadão, filho. Desceu ali, não era nem pra tá andando direito. Entendeu, minha tropa? Vou acender aqui a churrasqueira. Depois vou mostrar pra vocês a rotina. Entendeu? E é isso, tropa. Vamos que vamos. Fala, rapaziada. Fala, Andrezinho. Tá fazendo o que aí agora? Tá fazendo o que aí pra cliente bife aqui. Pra cliente bife aqui, ó. Tamo aqui também. Minha churrasqueira tá aqui. Tá ligado, rapaziada? E é isso. Aí como que tá a vibe. Pega a vibe do Leblon, tropinha. Aqui também é outra cena de filme. Olha lá, posto 12. É, rapaziada. É só a cena inédita e sem cortes. Ali tem um DJzinho ali. Pá, amassando. Vou até dar um zoomzinho no cara. O cara é bolado. Olha lá. Aqui. Tá ligado? Leblon... Como que é, Andrezinho? Leblon virou baile, né não, pai? Virou baile. É só mais pra frente. Só coisinha mais pra frente, tropa. Pega a visão. Só coisa linda. Só coisa linda. Esquece. Tamo aqui na correria. Já tamo quase acabando. Bota pra sair. Perdão aí pra mim. Pô, tu tá fazendo como? Bota mais um aí pra sair. Que isso, tá no fuzil, né? Ainda, tropa. Tamo aqui na correria, tropinha. Fala. Dá uma mensagem. Dá uma mensagem, seu puto. Mensagem de motivação, mano. Não desiste do teu sonho. Corre atrás, vai. Luta aqui. Uma hora tu vai vencer, pai. É tudo questão de tempo. É, isso daqui, ó. É só uma miragem, mano. Isso daqui é passageiro, ó. Breve, breve. Nós tá aqui curtindo. Juntos com o pessoal aqui também, mano. É só questão de tempo, tropa. E é isso. Aí, minha tropinha. Dei encerradinho já com a minha tropa, tá ligado? Aí, ó. Tempinho já fechou. A tropa toda já foi aí, ó. Sol de raça aí, ó. Andrezinho. Natanzada. Negão. Aí. Esses caras aqui que me abraçou na areia, nas antigas aí, ó. Tudo meu irmãozão, pá. Tudo fechamento aqui, ó. Se neguinho vir aqui, nós vai pegar bolado. Não pode. Tropa da Suno, não pode. Se nós pegar, fala, negão. Passa a visão. Tá sumindo. Negão tá sumindo. Voltei. Tô de volta. A volta do que não foram. Aí, ó, rapaziadinha. Quem vir pro Leblon, só vir na direção aí, ó. Muitas chuasqueiras. Só muita chuasqueira aí, ó. Já acabou tudo. Rajadão aí, ó. Leblonzada, trabalho lindo. Escutando aquele som ainda. Aí, o Vidigal aí, rapaziadinha. Taca até aquele zoom extremo pra vocês verem aí, ó. Rapaziada de São Paulo, aí, ó. Do outro lado do mundo. Aí, pega a visão dessa vista. Onde é que vocês vão tá aqui pra comer o nosso queijo? Tá bom, solzão. Pô, pega a visão. O Leblon pode vir comer o queijo. O melhor que tem no Leblon é o nosso. Ainda. Tamo aqui agora. Melhor gestão. Nós tá na pista. Vamos terminar aqui o somzinho aqui, pá. Tá bom. Ainda. Fala, minha tropa. Então, seguinte, tropa. Pega a visão da situação. Só quero falar uma coisa super importante. Mentira. Várias. Olha, só quero agradecer a rapaziada do WhatsApp. Que tá como? Compartilhando. Tá divulgando meu trabalho. Pessoal do Instagram. Aí. Só quero agradecer de coração. Se não fosse por vocês, não tá acontecendo nada ainda. Não vou esquecer vocês, né, rapaziadinha do TikTok. Bem, fu. Não vou falar palavrão, senão aqui corta, hein. Mas eu tenho monetização ainda. Mas quando tiver, filho, esquece. Mas enfim, rapaziada. Curte o vídeo. Compartilhe mais para as pessoas. E é isso. Vou trazer mais conteúdo pra vocês de diversas coisas. E se vocês estão gostando, comenta. Pra eu saber o que eu posso mudar pra vocês verem. E é isso. Fé.